Oi gente, eu sou Wesley e esse aqui é o Receitas que Amo E hoje eu vou te ensinar a fazer uma massa Que ela é tipo um alho e óleo, mas ela tem um creme ali Que deixa tudo mais especial e mais gostoso Tem gente aqui que não gosta de macarrão alho e óleo Mas diz aí o que você achou dessa receita É isso que eu ia falar, você falou que não é, não tem nada a ver Vai alho, mas não tem nada a ver Ficou com um sabor super diferente Super assim... É... Piperadinha, né? Piperadinho, é, mas diferente, não fica com o gosto do alho e óleo Então ó gente, fica aí a impressão diferente de cada um Eu tô chamando de alho e óleo justamente por causa do que você falou Por causa do alho que eu acho que ele tem um sabor bem característico Mas parando pra pensar, realmente, não fica tão parecido com o alho e óleo não Mas o importante é que fica bom, não é? É, você gosta de massa que nem eu, não pode ver uma massa Botou um queijinho em cima, gente, já dá pra botar pra dentro Não tem erro, mas vamos pra nossa receita É muito fácil de fazer e eu vou começar colocando em uma panela Duas colheres de sopa de azeite Pra dourar quatro dentes de alho que eu cortei em lâminas Mentira, eu coloquei seis dentes de alho Mas eu tô falando quatro porque se alguém aí for mais sensível, coloca quatro Se você for que nem eu que adora um alho, pode colocar seis Quando eles começarem a dourar, a gente já pode juntar uma cebola cortada em pétalas E refoga até que ela fique macia e douradinha também Agora eu vou adicionar duas colheres de chá de páprica doce defumada Quem preferir pode usar páprica picante ou outros tipos de páprica E uma colher de sopa de mostarda em grãos Se você não tiver em grãos, pode usar aquela mostarda comum amarelinha cremosa Dou mais uma refogadinha E agora vai duas caixinhas de creme de leite E meia xícara de leite Já pode temperar com sal e pimenta do reino também Mistura bem E quando levantar a fervura, eu já posso desligar o fogo E eu vou adicionar a minha massa que já estava pré-cozida Eu tô usando aqui meio pacote de espaguete Mas você pode usar a massa que preferir Mistura bem E tá quase pronto Só faltou uma coisa Faltou você deixar seu like aqui embaixo E se inscrever no canal se você ainda não for inscrito É isso aí, deixa um comentário pra gente Fala um like que a gente responde Isso aí Se você assistiu esse vídeo até o final Deixa um comentário pra gente aqui embaixo escrito Almoço cremoso rapidão É isso aí Um beijo e até a próxima receita Beijo, tchau